Ok galerinha, ok meus queridos, estamos juntos de volta, estamos de volta né Entra nesse canal, é muito bom as dicas, é muito bom as coisas do Nordeste O nome do canal é Fernando Fox, coisa do Nordeste Compartilha, deixa o like, ok? Deixa o joinha, comente e ative o sininho, se inscreva no canal Vamos fazer agora um pudim delicioso, fácil Apenas 3 ovos e uma caixa de leite condensado, vai ser ótimo Muito prático, muito rápido Vamos lá, 3 ovos 3 ovos no liquidificador Vou bater os ovos um pouco É só para ficar mais fácil com o leite condensado Agora, leite condensado, uma caixinha É muito prático, muito fácil Muito fácil, muito prático Você não vai ficar mais sem sobremesa em casa, ok? Não fique sem sobremesa, seus vizinhos, seus parentes, sua família, a gente chega de surpresa Aí você faz isso aqui, que é rápido, prático, muito prático, muito rápido Vou passar aqui Gente, esse pudim não vai ao forno, ok? É no banho marinha Ok, banho marinha Vamos lá Vai Fernando Fox, coisa do Nordeste Você vai colocar esse pudim Na forma sem nadinha Não, galerinha, não Que eu já adiantei aqui para você Deixe o comentário, compartilhe, deixe o joinha, ok? E se inscreva no canal, ative o sininho Vou pegar a forma Tá aqui Ah, surpresa! Eu já derreti aqui açúcar, ok? Ficou uma calda muito boa E açúcar Ó, ó, ó Ó, derreti, ó Vamos colocar Essa grande delícia Você vai se deliciar Não vai ao forno, ok? É no banho marinha Tá certo? Ó Depois vou deixar com muitos minutinhos Eu ver, ok? Ficou Ó, no banho marinha Deixa eu mostrar aqui para você Ó, no banho marinha, ok? Vou botar mais um pouco d'água Ó Ó, gente Ok Vou tampar E agora é só esperar, ok? Vou levar ao fogo Tá certo? Vou levar ao fogo Logo depois eu mostro para vocês, ok? Compartilhe, deixe o like E depois eu digo quantos minutinhos ficou no fogo, ok? E aí, galerinha Voltamos Com o nosso pudim Só com dois ingredientes, ok? Uma caixinha de leite condensado Não é isso? E três ovos no liquidificador E ó Tá uma delícia Ficou ótimo Deixei duas horas na geladeira Para enfriar um pouco, né? Já desinformei Ó, foi fácil Foi prático desinformar Ó, botei aqui, ó A faquinha dos lados Sai todinho, ó Arrudeando No meinho aqui também, ó Sai arrudeando com a faquinha Virei no prato E deu isso aqui, gente Ó Deixa eu mostrar essa delícia Olha pra aí, gente Ó, 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 ó O que é que vocês acharam? Comenta aí o que foi que você O que é que vocês acharam mesmo Dessa delícia Olha pra aí Isso é uma delícia Vou partir um pedaço aqui Pra vocês verem Essa delícia Com dois ingredientes, gente Dois ingredientes Uma caixinha, ó Eita Ó pra aí, ó Olha pra aí Ó Fica só olhando Olha a textura disso, gente Olha a textura disso Meu Deus do céu Ó pra aí Eu já tô com água na... Olha a textura, gente Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Dois ingredientes Tenho certeza que você... Eu tenho certeza que você vai fazer Ok? Deixa o like Deixa o joinha Meu Deus Não vou resistir Muito obrigado Certo? Muito obrigado E até o próximo vídeo Ok? Tchau! Tchau!